O inimigo quer se levantar A mão é bem forte assim, ó A mão prosperará Não prosperará Toda língua quer se levantar contra ti Não prosperará Canta, canta A mão prosperará Toda língua quer se levantar contra ti Não prosperará Toda língua quer se levantar contra ti Não prosperará Toda língua quer se levantar Não prosperará Toda língua quer se levantar contra ti Jesus está aqui, ó Se liga no céu A mão é bem forte, a mão é bem forte, a mão é bem forte Toda língua quer se levantar contra ti Não prosperará Toda língua quer se levantar contra ti Não prosperará Toda língua quer se levantar contra ti E todo embaraça Toda língua quer se levantar contra ti Não prosperará Todo embaraça Que se levantar contra ti E todo embaraça Quem se levanta contra ti Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda maldição que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda panela que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda macumba que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Chama ela pra mim, chama ela pra mim Chama ela pra mim, chama ela pra mim, chama ela pra mim Chama ela pra mim, chama ela pra mim, chama ela pra mim, chama ela pra mim, chama ela Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará Canta, toda língua que se levanta contra ti, não prosperará abaraçar tudo o que foi pensado para destruir a sua vida, a sua comida, que possa cair por terra nesta tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o és libertador, 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 em nome de Jesus agora e agora e agora e agora e agora amanhã prosperará aleluia quando a linda derda fúria, quando o ódio não vai prosferar amanhã prosperará em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus